Construir o comportamento disciplinado demanda esforço e implica lidar com algum grau de desconforto, mas gera resultados mais do que compensadores. Primeiro, disciplina dói. Você tem vontade de ir ao shopping e tem que ir à escola, você tem vontade de passear, tem que trabalhar, tem vontade de assistir televisão e tem que lavar louça. A segunda notícia é que aquele que não fizer contato com a dor da disciplina, se dotar de falar contato com a dor do arrependimento. E a terceira notícia é muito boa, a dor passa. Se você fizer uma análise pregressa da sua vida, você vai perceber que as coisas em que você teve sucesso foram aquelas em que você foi disciplinado como regra geral. E as coisas em que você não teve sucesso foram aquelas em que você não construiu suficiente disciplina. Não é algo que nasce com você, não é algo que você... Nossa, aquele cara é disciplinado, aquele cara é indisciplinado e vai ser assim pelo resto da vida. Não. É a combinação de dois grandes fatores. O primeiro deles é você entender o seu grande porquê de fazer aquela situação. Então, se você quer executar alguma coisa, você precisa pensar o porquê que eu quero ela. Então, isso vai te dar cada vez mais clareza, vai te dar mais vontade. Só que só isso não basta, muitas pessoas param aí. E o que eu quero te recomendar é somar mais um fator, que é alinhar expectativas. É o ato de você alinhar o resultado pós-concretizado. O importante é você focar aonde você vai chegar. O dia a dia, ele faz parte de uma rotina, mas você já acorda sonhando com o que você mais quer. Seja uma promoção no seu trabalho, seja, sei lá, vencer uma maratona. Mas pode ser coisas simples, assim. A gente tem que sempre pensar, imaginar o que a gente quer, porque a disciplina é mais um caminho, é o seu percurso diário até você conquistar o seu sonho. Então, a disciplina é um hábito. Esse hábito de fazer isso cria um condicionamento. Que nós vamos construindo lentamente. Não será de um dia para a noite, com uma boa resolução. Vamos sair daqui a partir de amanhã. Não, a partir de agora. Tudo que é marcado para amanhã, não chega nunca. Porque amanhã tem outra manhã. Não marque dados, nem prazos. Comece. Daí a disciplina é um hábito que nós criamos. Condicionamos dentro de uma escala de valores e submetemos-nos. Então, são hábitos que nós incorporamos. A disciplina está em estabelecer os compromissos dentro de uma pauta ideal. Condicionar-se, criar o hábito e realizar. As pessoas disciplinadas são mais produtivas e mais confiáveis. Elas passam uma coisa boa para as demais que gostam de estar ao lado delas. Então, analise como é que está o seu grau de disciplina. E isso pode ser verificado especialmente com relação à maneira como você lida com os seus compromissos, com os seus horários, com as suas responsabilidades. E também como você cuida de sua saúde, das suas coisas, do seu desenvolvimento pessoal. A disciplina aumenta a nossa capacidade de aprender e, a partir disso, realizar. As pessoas disciplinadas são, portanto, mestres de si mesmas. Veja só. Aprendem, produzem, criam, alcançam os resultados que sonham. E o mais importante, são mais livres. A disciplina não aprisiona, liberta você da pressão externa e do sofrimento que vem, dos sonhos não realizados, das frustrações auto-provocadas, da miséria e da desesperança. A disciplina não está fora de nós, mas a disciplina está dentro de nós. Ela é um ímpeto, é um estímulo, é uma vontade que faz com que nós possamos colocar em prática os nossos objetivos, a nossa vontade. Pois, sem disciplina, a nossa própria vontade, ela acaba se dispersando, ela se perde. Não há vontade que possa se tornar uma realidade se nós não tivermos disciplina. Se você não tiver disciplina, você não alcança nada. Se você não tiver disciplina, você não tiver disciplina, você não tiver disciplina. Se você não tiver disciplina, você não tiver disciplina, você não tiver disciplina.